O Paraná é o terceiro maior produtor de suínos no país. São mais de 60 mil propriedades com 5 milhões e 300 mil cabeças, que representam 14,5 do total nacional. A Certificação Brasileira de Área Livre de Peste Suína Clássica do Ministério da Agricultura é resultado do aprimoramento dos processos nas indústrias e do aumento da fiscalização em todo o Estado. Nesta cooperativa em Castro, a atenção às exigências sanitárias é prioridade. Os cuidados com relação à produção é muito forte, no sentido que garanta que o animal chegue até a indústria com a qualidade excepcional. A unidade de carnes é o investimento das cooperativas Castrolanda, Frisia e Capal. Só neste ano a empresa deve abater cerca de 300 mil suínos. O cuidado com a higiene começa antes mesmo de chegar à linha de produção. Funcionários e visitantes precisam vestir um uniforme específico e passar por uma barreira sanitária. Antes de chegar à indústria, as carnes são inspecionadas e ganham um carimbo de garantia de qualidade. As carcaças dos suínos ficam em resfriamento e depois são enviadas à sala de grandes cortes. O processo é automatizado, o que permite menor contato humano e reduz ainda mais os riscos de contaminação da carne. Dentro da empresa, a temperatura é controlada. As câmeras de resfriamento mantêm os termômetros em torno dos 10 graus Celsius, mas em alguns setores a temperatura é mantida em 6, como na área de salga, por exemplo. Neste setor são feitos os primeiros cortes para a retirada do filé mignon suíno. A partir daí, as carcaças são posicionadas em esteiras automáticas para a separação dos próximos cortes. Paleta, pernil, barriga e carré. A paleta segue para a desossa. Esta é uma das duas únicas máquinas do mundo que permite ao funcionário a realização do trabalho com o menor esforço possível. Depois de embalada, a carne suína produzida em castro é congelada, acondicionada em paletes e pronta para ser comercializada. Toda esta preocupação com a qualidade da carne suína produzida no Paraná é resultado do comprometimento do governo do Estado e das empresas, que fiscalizam com rigor as granjas, o transporte dos animais, as linhas de produção e os frigoríficos. Um esforço conjunto para garantir um produto de qualidade que vai suprir a crescente demanda do mercado interno, mas sem descuidar, é claro, das possibilidades do cenário internacional. Principalmente para Hong Kong, alguns países da África, estamos na busca da habilitação para Uruguai, Singapura e Rússia. O programa paranaense de qualidade da carne suína engloba todas as etapas do processo. O órgão oficial pela fiscalização e pelas análises no Estado é o ADAPAR. Regularmente, a agência faz bloqueios nas estradas para garantir a biossegurança dos rebanhos. Nós temos uma estrutura de 33 postos fixos de fiscalização das divisas dos estados, como o Paraná, sendo que as fronteiras com os outros países são feitas pelo Ministério da Agricultura. No laboratório da ADAPAR, as amostras que chegam para análise são inspecionadas em ambiente controlado. O centro de diagnóstico da agência já recebeu o selo do Inmetro de Qualidade e agora pode emiter relatórios e certificados aceitos internacionalmente. O produto que sai daqui analisado tem a qualidade necessária para o consumo, para a segurança alimentar daí, tanto microbiológica quanto físico-química. A carne é absolutamente segura, nem existem mais aquelas doenças que a gente procurava no passado. A carne está apta hoje para qualquer mercado.